Valo fala muito do Seleção Brasileira, que amanhã encerra o ano contra o Uruguai. E a gente vai terminar este bloco aqui com um baú. A gente viaja até 1983, quando o Brasil e o Uruguai decidiram a Copa América na Fonte Nova, palco do jogo de amanhã. Dá uma olhada. Aconteceu, né? O Uruguai, mais uma vez. O Brasil perdeu ontem à noite mais uma decisão contra os Uruguaios. A decisão da Copa América. Vai arriscar de novo o Eder. Partiu, bateu forte, Rodolfo Rodrigues. Olha o gol! Gol do Brasil! Jorginho, número 11! E este acabou sendo também o momento decisivo do jogo. No lance do gol, o goleiro uruguaio Rodolfo Rodrigues ficou estendido no chão, desacordado. Primeiro, recebeu o socorro do doutor Sócrates. Depois, do médico da delegação uruguaia. Com uma pancada na cabeça, ele não conseguia se recuperar. Depois, explicaria o que tinha acontecido. Uma explicação que também foi exemplo de garra. Rodolfo Rodrigues disse que levou um golpe muito violento, um choque. Por isso, não se recorda de nada, a partir do lance. Ele disse que no vestiário tentaram reanimá-lo, mas que só recobrou os sentidos mesmo a 20, 25 minutos do final do jogo. E, sinceramente, não pude contestar como foi o gol, porque não recuerdo. O Venâncio ocupando seu posicionamento pela ponta. Ele é esperto, sai de Júnior. Tira o cruzamento, todo mundo sobe, o toque de cabeça. E o gol! Uruguai! Não deu para o Leão pegar no cruzamento, o que veio de Venâncio Ramos. Aguilera subiu, meteu a cabeça na bola. Leão foi com a mão direita, tocou, mas não o suficiente. Quando o jogo acabou, os uruguaios começaram a fazer a festa. E deram a volta olímpica na Fonte Nova como campeões da Copa América. Uma festa justa para quem soube, dentro de campo, aproveitar as oportunidades que apareceram. E, mais uma vez, o Uruguai ganhou do Brasil um campeonato dentro de casa. Rodolfo, isso é um grande feito para você, né? Que foi, seguramente, o melhor jogador do Uruguai. Graças a Deus, se viu assim. Mas eu acho que o Brasil foi um grande equipe e foi o mais grande do nosso triunfo. Enquanto os uruguaios festejavam, os brasileiros saíam debaixo de vaias da torcida inconformada com mais esta derrota no futebol. No vestiário, todos tentavam explicar a perda de mais um título. Como é que vocês, jogadores da seleção brasileira, analisam essa campanha? Eu acho que foi a mais organizada possível, principalmente começando Justamente por essa competição, se intermediaram os campeonatos regionais. Isso não deu condição para que nossa equipe pudesse se preparar. Ao contrário do que a gente viu da equipe uruguaia. Justamente ela teve condições para se preparar. E, fisicamente, foi justamente esse ponto que desequilibrou. Poderia falar nada mais do que o óbvio, né? Nós temos uma equipe em formação com inúmeras falhas, né? Que fez uma campanha nada mais do que razoável nessa Copa América em função disso, né? Não se poderia exigir que nós tivéssemos uma equipe perfeita. Porque a equipe perfeita foi destruída no ano passado. Bom, isso então é uma decorrência da estrutura que o futebol brasileiro vive? Assim, é sempre assim, exige-se sempre um determinado objetivo, né? E mesmo que se ache alguma coisa perto da perfeição a nível de futebol, sem o objetivo, não se dá o devido valor, né? Quer dizer, isso só em futebol, né? Porque de resto, né? Que a coisa tão ou mais importante que o futebol não se discute tanto quanto o futebol aqui no país. Você não ganha uma competição sem se preparar devidamente para vencê-la. Foi o que ocorreu hoje. O segundo tempo foi refleto de uma estrutura toda arcaica. A equipe uruguaia foi uma equipe que parou o seu campeonato em setembro. Então você viu a diferença do que é um jogador treinando a nível de seleção, sem participar do campeonato. Um jogador como o nosso, disputando simultaneamente campeonatos regionais e jogos da Copa América. A Celeste tinha vencido na ida 2x0, segurou o empate salvador, o Uruguai campeão. E eu adoro mostrar esses baús. Primeiro que é sempre bom revisitar o passado. Mas para ver a quantidade de momentos críticos da seleção brasileira, quando a gente acha que tudo está perdido, mesmo com grandes craques em campo. A gente mostrou um baú na semana passada, de um jogo que o Brasil derrotava em 93 a Venezuela por 5x1, e saiu de lá em crise. Acabou a seleção, o Parreira é um lixo, não serve, não temos jogador. E aí também, você está vendo o Júnior, Sócrates. Mas assim, é sempre bom a gente lembrar que o Brasil está sempre em um nível de exigência bem alto com a nossa seleção. E é esse nível de exigência que faz a gente ser o que é no futebol. Quando a gente chegou alegre em 2006, deu no que deu, né? Exato. Não, porque no sentido assim... O segredo é duvidar. O pior cenário para a seleção brasileira não é essa cobrança louca que a gente tem com ela, é se a gente tivesse indiferença por ela. Sim. Aí ela morre. Então assim, enquanto tiver essa massa crítica, mesmo com craques em campo, ainda que na hora você não saiba que você está diante de craques, esse é o cenário fundamental, que ela importe para a gente. É assim que a gente se lida com seleção brasileira. Vocês não acham? Eu tenho certeza disso. E esse ambiente também ajuda nesse processo de superação, né? Porque se a gente aceita e acha que tudo vai ser bonito, lindo, maravilhoso, vai dar errado lá na frente. Então essa autocrítica constante eu acho legal, sim. E é legal como as estatísticas, elas são boas quando a gente quer e quando não quer, né? Porque a gente vem vendendo esse jogo de amanhã como se o Brasil nunca tivesse perdido na Bahia. E de fato, em 90 minutos não perdeu. Mas quando você perde um título dentro de casa com um empate, para mim é uma derrota esportiva, né? Não ali no numerozinho do empate. Sim, perdendo pênalti. Então de fato a gente ia perder um título até dentro da Fonte Nova, né? Por Uruguai. E se a gente lembrar os últimos dois confrontos contra os uruguaios, melhor para eles. Nas eliminatórias, vitória com direito ao Lé, em Montevidéu, e na Copa América, empate, que nos eliminou depois nos pênaltis. Então a gente vem de dois tropeços contra a Celeste. E a gente vai trazer informações fresquinhas, quem é que joga, mudança na equipe do Dorival, logo depois do intervalo, Seleção volta já. E a gente vai trazer informações fresquinhas.